Bom, fala ai camada, beleza? Aqui lá no blog Desenha Cego. Hoje continuando o tutorial de digital art, vamos começar a ensinar os primeiros passos da parte de colorização do desenho. Bom, como vocês já devem perceber, estou usando aquele mesmo desenho do Dragon Ball que tinha ensino em rotação um tempo atrás para tirar o fundo branco, mas só que eu dei uma pequena corrigida nele, como vocês podem ver. Achei que estava muito poluído o desenho, tem alguns erros meio besta, ai eu acabei resolvendo dar algumas corrigidas nele no mangá estúdio. Bom, mas tirando isso vamos ao que interessa, os primeiros passos de colorização. Nesta primeira parte vou usar só duas coisas para começar a pintar, vou usar a cor base e a sombra no caso. Bom, aqui é o seguinte para começar a pintar, vou vir aqui escolher uma cor um pouco mais escura, vou usar o balde de tinta e a camada abaixo do desenho e se deixarem, sempre é bom que sim usando por camada, cada camada vai ser um esquema de cor. Aqui, essa daqui a gente não vai usar, vamos aqui na segunda camada, vamos colocar uma cor de fundo. beleza. Agora cria-se uma outra camada, agora vamos usar a camada de cor. como cor base, vamos ver essa daqui. Então, pincel. Bom, vou usar esse pincel aqui, esse primeiro aqui sem o esquema de pressão da caneta e ele é um pincel mais macio. bom, se quiser também usar esse daqui também pode. Bom, feito o fundo, vou usar uma cor mais clara, aqui como vocês podem ver. uma cor mais clara. Vou usar aqui como exemplo só esse Goku aqui para não ficar tão demorado o desenho. Aqui é muita importância, assim, vazar um pouco a pintura para fora do contorno do desenho ou algo assim. Não precisa se preocupar nesse imediato momento. Bom, aqui já está a base da pintura. O que eu recomendo é o seguinte, é pegar agora e recortar. Deixar tudo certinho. Vamos aqui dar um zoom, nem tanto. Bom, beleza. Tem duas maneiras de recortar. Ou você vai com a borracha, deixa eu diminuir um pouco a borracha e ir recortando. ou indo com o laço magnético ou o laço aqui, essa ferramenta aqui, o laço poligonal. Mas também da classe magnético. Você vai recortar o poligonal, que é mais preciso. E aqui, contornando tudo. Espero que não trave no computador por causa disso. Que o laptop da Xuxa já está no bico do curvo. Bom, eu vou recortar tudo aqui. Talvez eu continuo no laço ou na borracha. Só vou finalizar aqui esse pedaço que acabou com o colarço, para vocês terem uma ideia. Ah, sabia que não ia vir. Olha lá. Depois de ter selecionado, só aperta o delete. Aperta o delete e apagou. E o porquê do fundo mais escuro? Aqui, se vocês usarem uma ponta mais macia, vai dar para ver bem até onde tem que apagar. Se tirar o fundo, não vai lá perceber. Como se você apaga, na hora que você está por cima, você vai ver que fica uma falha. Por isso que é bom deixar um fundo um pouco mais escuro. Um fundo mais escuro do acordo com o que você está trabalhando. Bom, vou terminar aqui de recortar. Daqui a pouco eu volto. Bom, voltando aqui. Depois de recortar tudo, vou fazer o seguinte. Ficou essas bordas aqui separadas. Opa, tem parte emendada. Vamos ver onde está emendado. Achei aqui. Beleza. É isso que eu queria fazer. Bom, como vocês viram, ficou aqui um bom pedaço do recorte. Vamos fazer o seguinte. Vocês usaram a mesma técnica que eu de usar para recortar o excesso. Com uma borracha, eu acho mais preciso. Tem que selecionar e inverter. Aí você apaga, apertando delete. Aí já cancela a seleção. Beleza. A primeira parte do sombramento, da colorização está feita. Que é o que aba... Eita. Nossa, que ca... Deixa eu voltar aqui. W. E agora sim. Agora não ficou marca nenhum. Bom, voltando. Como a gente está trabalhando por camada, não vamos fazer a sombra da mesma camada por enquanto. Aqui só está a camada da cor base. Você quer pegar um desenho, se eu for fazer, por exemplo, mais um personagem. Ou toda a área da cor da pele. Você usa tudo na mesma camada. Na cor da pele em tudo. Que nem aqui eu podia usar para pintar o Gohan e os outros dois aqui também. Usando o tom da pele. Na mesma camada. O sombramento que a gente vai fazer agora. Cria uma nova camada. Vamos escolher o tom da pele. Vamos escolher um tom mais escuro. Vamos ver esse daqui. Vamos ver como fica. Não, muito forte. Esse daqui está legal. Deminei aqui o pincel. Bom, como mostrei no tutorial anterior sobre o efeito de luz e sombra. É bom ter uma boa noção de luz e sombra. É para saber onde vai ficar a sombra e onde vai ficar a luz do desenho. Aqui eu tenho algumas indicações. Que nem aqui em baixo, onde é escuro e tudo mais. Aqui você pode usar um pincel mais macio e um pincel mais duro. Vou usar o pincel mais duro. De uma forma menor aqui. Deixa eu aproximar mais. Para vocês terem uma ideia. Vamos começar a fazer a sombra aqui. Bom, voltando aqui já fiz uma sombra bem de leve aqui. Como vocês podem ver a sombra está bem de frente para o rosto dele. Está sombra somente no nariz, na parte que já estava bem de marcada. Aqui ainda está uma coisa meio chapada, vamos dizer assim. Para a primeira parte de sombra. Está uma coisa meio chapadona. Bom, o que eu gosto de fazer é dar uma esfumaçada nessa sombra. Para ficar um tom de degradê. Aqui. Deixa eu aumentar o pincel aqui que eu estou vendo. Aí é o seguinte. Vem aqui em filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. Deixar a caixinha aqui de dado. E aqui vocês vão controlando. Para ver como está ficando o sombriamento aqui. Aqui já foi um pouco demais. Aqui ficou um pouquinho mesmo. Vamos voltar ali. Aqui ficou legal. Sempre que marcar essa caixinha aqui. Visualizar assim. Conforme você vai mexendo aqui. Vai dar para ver. Quando você clica aqui. Vai mostrar onde está o efeito. Bom, depois que você marcou aqui. O ponto que você quer o sombriamento. Só vem aqui. Em ok. Bom, se passou. Vazou um pouco. Para fora o sombriamento. Não se preocupe. Aí você vem aqui na camada de baixo. Vai usar a varinha mágica. Selecionar. Selecionar. A parte pintada. Volta para a camada de cima. Só apertar delete. Que assim empaga tudo. A parte que vazou. Bom. Essa primeira parte aqui. Vamos ficar por enquanto. Essa daqui mesmo. Só nesses dois tons. A tom de pele. E a sombra. Para não deixar o vídeo. Muito longo. Extenso. Próximo vídeo. Reforçar mais essa sombra. E fazer a parte de brilho. Beleza? Valeu. Até mais aí galera. Fala aí. Cambada. Muito obrigado. Para quem assistiu o vídeo. Quem está aqui ainda. Deixe seu like. O favorito aí. Para ajudar a divulgar o canal. Não esqueça também. De divulgar nas redes sociais. Isso ajuda muito. Vou ficar muito feliz com isso. Se alguém assistiu. Não entendeu muito bem alguma coisa. Deixe aí nos comentários aí. Que eu responderei o máximo possível aí. Beleza? Valeu. Até mais.